Compre a caixa de bombom também, coma sem ler, que tá, né? Porque tem bombom que leva cachaça, tem bombom que leva rum, tem bombom que leva uísque. Você não vai ler, você come, desembrulha o bombom e manda pra dentro. Por causa da tua consciência, senão o diabo vai pegar isso contra ti.